Olá, amigos! Olá, amigos! Ah, Tim! Ah, pronto! Ficou ótimo! Ficou perfeito! Tudo bem, Castor? O que você está fazendo? Ah, eu só estou limpando a entrada da minha toca. Com licença. A sua toca é aqui nessas pedras? Sim. E ela é a toca mais bonita do mundo. E eu quero que ela fique mais do que perfeita. Ah, Tim! Saúde! Oh, o que foi isso? Me desculpe, eu estou com um pouco de gripe. Mas agora não posso mais entrar. Ah, gasta agora. Tive uma ideia. E se a gente usar um veículo que é usado especialmente para limpar a neve? Agora, amigos, vocês sabem como esse veículo é chamado? Ele é um... Limpador de neve! Parabéns! Agora fiquem aqui que eu já volto. Sinto muito, Mês. Aguenta aí! Desculpe. Cheguei! Para desenhar um limpador de neve, começo fazendo as rodas. Com pneus bem grandes. Dois na traseira. E um na frente. E depois vou fazer um retângulo bem grande na parte de trás do veículo. E o que é na frente dele? É a cabine para o motorista. É um quadrado meio arredondado. Desse jeito. Dentro dele, vou fazer um quadrado para a janela. E um triângulo arredondado como para a brisa. E eu vou fazer um quadrado como o farol. E no teto vou fazer um semicírculo. Que é a luzinha que pisa. E agora vou fazer cinco linhas em cada roda para serem as correntes. As correntes? Mas, para que servir isso? Elas não deixam as rodas escorregarem na neve. Depois vou fazer os paralamas assim. Então me diga, como essa máquina aí vai limpar a frente da minha toca? Com um limpador de neve. Primeiro eu vou fazer um retângulo pequeno. Depois vou fazer um retângulo arredondado no final. E agora tudo o que precisamos fazer é... Colorir! E voa lá! Isso não é lindo? É? Ele é com certeza bem grande. Ah, sim! Agora podemos limpar toda a neve da frente da sua toca. O limpador de neve está chegando. A neve foi retirada. Viva! Ah, mas onde o Castor foi parar? Aqui, aqui! Eu não fui para o lugar nenhum. A próxima vez que eu fui é por tirar a neve. Tome um pouco mais de cuidado, por favor. Viu só, Castor? Completamente livre. Agora você já pode voltar para a sua toca e nós podemos voltar para casa. Minha linda toquinha. Ah, Luiz! Oh, não! Luiz, você pode me ajudar de novo com sua máquina, por favor? Acho que tive uma ideia melhor. Para desenhar o limpador de neve, começamos fazendo três pneus com os pneus bem grandes. Dois atrás e um na frente. Para a traseira do veículo, fazemos um retângulo grande. Tchau! Depois, desenhamos um quadrado grande, um pouco arredondado na frente. Essa é a cabine do motorista. Aí, acrescentamos a janela, que é um quadrado. E o para-brisa, que é um triângulo arredondado. Um quadrado é o farol e um semicírculo em cima é a luz piscando. Em cada roda, vamos fazer umas linhas que são as correntes. Elas não deixam os pneus escorregarem. E em cima, os para-lamas. Na frente, desenhamos um retângulo pequeno. Depois, um retângulo arredondado no final. Aí, só falta colorir do jeito que você quiser. Prontinho, seu castor. Agora você tem o seu limpador de neve. Verdade? É pra mim? Viva! Ela está mais limpa que a entrada mais limpa do mundo. E agora, amigos, se vocês quiserem desenhar um limpador de neve, podem começar. Vamos indo! Até a próxima, então, amigos! Até logo, Louis! Até logo, Yoko! Tchau!